É, infelizmente, eu perdi, ele morreu. É, eu tentei ver o que estava acontecendo e... Agora não dá pra ver mais, né, porque já se passou e como só tem um tempo final de semana, isso ocorreu durante a semana. Ele morreu, ou seja, eu perdi ele pra lava da mosca. Ou seja, deixa eu só comparar aqui com o que eu tenho. Esse aqui é o vermelho, não é o sweet, né, que é o doce. Ele até fez um certo volume, ou seja, as sementes, ela preencheu, ela chegou a ficar inchada, né, ou cheia, com a raiz. Só que quando eu mexia na terra, eu acreditava que ela estava germinando. Até aí tudo bem, eu não mexi mais. Fui trabalhar normal, passou-se dois dias, eu voltei na terra de novo. E quando eu peguei a semente, ela estava oca, completamente oca, aquelas que já tinham praticamente germinado. E quando eu cavei mais um pouco aqui a terra, pra poder entender o que estava acontecendo, embaixo, estava a lava da mosca. Ou seja, a mosca, ela pousou, colocou os ovos, eles eclodiram, e a semente serviu de alimento pra lava da mosca. Eu joguei fora com raiva, porque você tem todo o carinho, todo o trabalho, e infelizmente acontece isso. Eu não coloquei nenhum defensivo, pra repelir a mosca. E, não, eu até comprei, mas eu não tinha colocado. Eu queria que ela brotasse normal, como está acontecendo aqui, com a semente do pimentão vermelho. Eu acredito que foi o seguinte, apesar do pouco da terra que eu coloquei, eu acrescentei também, lembra aquele pólen, que ele tem esterco de gado e de ave, ou seja, eu acho que parte dele ainda não estava totalmente curtida. Isso atraiu as moscas e fez com que elas colocassem os ovos lá. Mas, pra evitar isso, da próxima, eu não vou colocar mais aquele pólen. Eu vou colocar apenas um de minhoca. Eu estava pesquisando e vi que o um de minhoca, além dele já estar totalmente curtido, porque a minhoca come os esterco e tanto de bovino como de ave, então fica bem melhor pra planta e não queima a raiz também. Quando eu abudo a 9, se tratando de semente, é que não vai acontecer nada do que isso. Apesar que eu não tenho nenhuma semente com a raiz queimada pelo esterco já curtido. Mas, da próxima vez, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou usar mais esterco, eu vou usar o humo de minhoca. Por isso que eu comprei 15 quilos de humo de minhoca, justamente pra evitar esse tipo de coisa. Então, daqui pra frente, eu só vou usar o humo de minhoca. Eu vou também tentar fazer alguns outros vídeos falando sobre o humo de minhoca. Se der tempo ainda hoje, eu postarei pra você. Tá bom? Então, eu esqueci de me apresentar no início. Meu nome é Robson. Se você já assistiu até aqui, eu agradeço. E eu sou do Pomar na Laje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom? Tchau!